Amigos do TV Hoje Memória, vamos apresentar agora uma reportagem do projeto da Rede Hoje, Patrocínio em Cores. Você vai conferir já já. Oferecimento Casa Bonita Materiais para Construção Colégio Atenas Cicobi Copacred Copa Hospital Santa Casa de Patrocínio Na década de 2000, nós tínhamos um projeto aqui na Rede Hoje que chamava Patrocínio em Cores, para mostrar as coisas belas da cidade. Essa reportagem foi exibida em 2001. E o roteiro foi feito com a participação dos alunos do Colégio Professor Olímpio dos Santos e do diretor Sebastião Guimarães Cortes. Nós fizemos então esse especial que a gente vai mostrar agora. As imagens são de Neilo Rummenig, Alexandre Costa e Luiz Costa Júnior. A edição e pós-produção é do André Luiz Costa. E nós fizemos o roteiro junto com o Sebastião Guimarães Cortes. É lógico, além da produção desse documentário que você vai ver agora. Colégio Professor Olímpio dos Santos Fundado em 1953, faz parte da nossa história. Por suas salas de aula, já passaram grandes personalidades patrocinenses que hoje ainda estão em nosso meio ou espalhadas pelo mundo. A escola conta hoje com 1.200 alunos matriculados no ensino fundamental e no curso técnico em contabilidade, sempre buscando aprimorar sua rede física e, principalmente, seus métodos pedagógicos, onde a disciplina e o aprendizado caminham juntos para o sucesso de seus alunos. Com certeza, o Colégio Municipal Olímpio dos Santos é um grande exemplo de que a escola pública, levada a sério e desenvolvendo um trabalho coletivo entre professores, funcionários, alunos, pais e os diretores, Adailton Ferreira Salles e Sebastião Guimarães Cortes pode se transformar em um grande educandário, formando profissionais competentes e cidadãos conscientes. A união dessas pessoas possibilitou que se trabalhe em homenagem a patrocínio, onde você vai ver as principais características e potencialidades do município e sua gente. Patrocínio No mundo existem belos lugares, lindas paisagens, grandes horizontes e, certamente, você faz parte deles. É bonita por natureza, transcende alegria, inspira confiança. Suas formas são perfeitas. Em cada parte sua, existe algo belo, que quem a olha pela primeira vez tem certeza de estar vendo algo fabuloso, soberbo. Em você, já conviveram e convivem grandes pessoas, com um passado exuberante, com um presente trabalhador e um futuro promissor. Você é única, é forte, tem ar de felicidade. Você é patrocínio. Aquitura Patrocínio é uma bela cidade, construída em detalhes. A partir do século XIX, estes detalhes já estavam presentes. Suas praças, ruas e avenidas, largas e arborizadas, são ricas em variedades e contam a história dessa evolução. O prédio onde funciona a Casa da Cultura de Patrocínio, antiga prefeitura, é o mais antigo. Foi construído por volta de 1840. O sobrado apresenta estrutura autônoma de madeira, com vedação em adobe e pau a pique. O antigo fórum de patrocínio tem traços de arquitetura eclética. Foi construído na década de 20, marcando significativamente a Praça Honorato Borges e a história de patrocínio. Hoje, é patrimônio cultural do município. A Casa da Família Guiar foi construída no efervescente ano de 1922, no estilo eclético. Levou quatro anos para ser construída. O material foi trazido em carros de boi, em nove juntas. Fica na Praça da Matriz e ao símbolo da Bela Epoque, dos coronéis e das riquezas advindas da agricultura e da pecuária. Podemos destacar ainda o antigo Banco do Comércio e Indústria, hoje, residência imponente na Praça Honorato Borges, e as igrejas, Matriz, na Praça Monsenhor Tiago, Santa Luzia, na Praça Santa Luzia, e Presbiteriana, na Governador Valadares. Sem esquecer o próprio prédio da Escola Dona Lustosa. As construções mais modernas mostram que o patrocinense acompanhou as tendências também na arquitetura. O centro administrativo é um exemplo. Ali estão a Prefeitura, Fórum, Câmara Municipal, Biblioteca Pública e a grande maioria das sedes dos órgãos públicos na cidade. Economia O município tem grande potencial econômico. Mesmo com o comércio e indústria atuantes, tem na agropecuária sua grande base econômica. Lavouras brancas como o milho e soja e o gado leiteiro se destacam. Mas o grande sustentáculo do município é o café do cerrado, o de melhor qualidade e das mais altas produtividades do país. Turismo Deus é bom e justo. Uma cidade como a nossa merecia grandes dádivas da natureza como as que temos. Do vulcão surgiu uma lagoa e as águas minerais. Das águas surgiram as mais belas cachoeiras. Se faltar alguma coisa, o homem fez a sua parte e criou o grande lago. Cachoeira dos Boges Local de grande beleza natural. Cachoeira de 21 metros de altura e poço com 6 metros de profundidade. Águas límpidas e local com recursos naturais preservados. Fica a 35 quilômetros de patrocínio. O acesso é difícil pelos dois lados, mas vale a pena conferir. Cachoeira dos Dourados A cachoeira é pequena, tem queda d'água de apenas 2 metros de altura e 2 metros de profundidade, mas o local é excelente área para camping. Além disso, tem uma ponte de rara beleza. Local de fácil acesso a 43 quilômetros de patrocínio. Cachoeira dos Lemos Cachoeira com 18 metros de altura e lago com profundidade de 3 metros e meio. Água límpida e muito fria. Local de acesso fácil, porém, requer pequena caminhada. Fica a 32 quilômetros de patrocínio. Cachoeira José Pedro Cachoeira com várias quedas pequenas, no total de 15 metros de altura. Antiga usina de fornecimento de energia. Local de fácil acesso e muita área de lazer, com uma enorme variedade de plantas e animais. Está a 31 quilômetros de patrocínio. Cachoeira da Terra Cachoeira de grande beleza natural. Tem 30 metros de altura e grande volume de água. Área preservada com exemplares da fauna brasileira. Está a 31 quilômetros de patrocínio. Poço da Cruz Poço de água límpida, com profundidade de 3 metros e meio e pequena cascata. Formado em pedras, é um local de fácil acesso a 19 quilômetros da cidade. Represa de Nova Ponte Grande Lago. Represa, formado a partir da usina de Nova Ponte, com área total inundada de 453 quilômetros. Abange patrocínio e mais 7 municípios da região. Fica entre 20 e 30 quilômetros de patrocínio. O.T. Serra Negra Há 18 quilômetros do centro da cidade, está a Estância Hidromineral de Serra Negra. Conhecida internacionalmente pela boa qualidade de sua água mineral e lama sulfurosa, a Estância abriga uma exuberante mata e atrativo de incomensurável valor e estonteante beleza. A Lagoa do Chapadão, que é formada de água mineral e por pedras de origem vulcânca, na boca da cratera de um vulcão extinto. E fica a 22 quilômetros. A Lagoa do Chapadão Além do horizonte deve ter Algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar o amanhecer é lindo Com flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar no campo Se amar na relva Escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde Sem pensar na vida Andar despreocupado Sem saber a hora De voltar De voltar Brossear o corpo todo Sem censura A liberdade de uma vida Sem frescura Por que você vem comigo Tudo isso existe lá No horizonte Esperando por nós dois O que você vem comigo Tudo isso tem valor Pois só vale o paraíso Com amor Além do horizonte Existe um lugar Bonito e tranquilo Pra gente se amar Que sonate Pode ser Número Lalalalalala Lalalalalala Lalalalalalala Porque você vem comigo Tudo isso existe lá No horizonte Esperando por nós dois Porque você vem comigo Tudo isso tem valor Pois só vale o paraíso com amor Além do horizonte Existe um lugar Bonito e tranquilo Pra gente se amar Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, lá, lá... Muito legal, né? Matar a saudade, ver as coisas de patrocínio como eram em 2001. São 23 anos, né? Voltaremos com mais uma edição na semana que vem, falando sobre o Dr. Figueiredo. Agradecemos a você que acompanha o nosso trabalho, que gosta do trabalho. E se você quiser conferir sempre essas reportagens, é só você acionar o sininho, que aí o YouTube vai te mostrar sempre que tiver matéria nova aqui na rede hoje. Não esqueça também de compartilhar o material, de comentar. E também, se você quiser e puder, se inscreva, porque se inscrevendo você nos ajuda a crescer. Nós já temos mais de 33 mil e 500 inscritos. Então, venha... 500 inscritos, né? Então, venha participar conosco no Jardim. Um grande abraço, até o próximo. Nos supermercados Copa, você encontra tudo e um atendimento especial. Nas lojas agro da Copa, o produtor encontra grande parte das coisas que utiliza na propriedade. E ainda tem a produção própria, como a ração Copa. Venha para a Copa você também. Mais de 60 anos com o produtor rural. Construir ou reformar é com a Casa Bonita. Completa linha de materiais para construção e acabamento pelo preço mais justo. Tudo para a sua construção. É um prazer atender você. Casa Bonita. Telefone WhatsApp 3831 6075. Colégio Atenas. Tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas. Incomparável. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente. É dona e dona. Cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi Copa Cred.